Fala galera, bem-vindos ao canal CineMotos, com vocês o Cleo Galera, nesse vídeo eu tenho uma super dica pra vocês Como identificar o problema da embreagem, né? A embreagem estragada Quando o motor ainda está fechado, igual tá aqui, ó Beleza? Pessoal, nesse vídeo eu condenei a embreagem dessa moto por completo Antes mesmo de abrir a tampa do motor E vou tá dando essa dica pra vocês, beleza? Geralmente as pessoas só trocam a embreagem Quando a moto perde força E acontece da embreagem estragar e não perder totalmente a força Beleza? Nesse caso aqui essa embreagem tá ruim E a dica que eu dou pra vocês Essa daqui, ó A alavanca de embreagem, ela tá totalmente voltada pra trás No limite E quando você vai puxar ela pra frente, ó Já encostou Aí como vai estragando a embreagem O platô, ele vai chegando pra próximo do cubo Então vem galera, vai puxando o rolamento da embreagem E aí o pino de dentro da arte de embreagem Ele volta totalmente E aqui não tem quase jogo Eu vou desmontar aqui Vou comprovar pra vocês que a embreagem está estragada Já está aqui a embreagem nova Descola aqui dentro do óleo Deixar aí pelo menos 30 minutos Em seguida, pessoal Depois que eu montar, esse vídeo vai ser rápido Depois que eu montar, eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença Então eu vou mostrar pra vocês E aí A gente vai ver E aí 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 Aqui pessoal, dá uma rebarba Desgaste aqui no Latô né Também no cubo de embreagem Que tá Bem fundo essas duas partes E os discos também Dá um desgaste muito grande Beleza Agora eu vou montar a embreagem nova E agora eu vou montar a embreagem Tá aí galera prontinho Ó a forma que ficou Beleza Agora aí ó Tem um jogo aí bem maior Beleza Vou mostrar ali em outra moto ali Que acabou de chegar aqui Tá com o embreagem ruim Pra vocês verem a diferença Tá aí zerado Olha aí galera Acabou de chegar outra moto aqui ó O embreagem acabou Tá aí ó Tirei o cabo ó Tá aqui no limite Nem andar não anda Passar a marcha Ó Passou outra manete E olha aí pessoal Não anda pra lugar nenhum Então tá aí galera Prontinho Isso aí foi o vídeo Espero ter ajudado vocês com mais essa dica Deixa aquele joinha Compartilhe com a galera Um abraço do Cleudo E até o próximo vídeo